Olá, bem-vindos ao nosso Aprendizap. Se um Elton já era bom, dois então, né? Vai dar muito trabalho. Gente, a gente tem essa semana uma história fantástica de um professor muito curioso, até por uma área que não é dele. O Elton Rocha, professor de Geografia e História, e vai contar pra gente uma história envolvendo matemática. Pois é. Você, professor de matemática, já pensou em utilizar, transformar seus jogos em uma planilha eletrônica? Ou mais, como é que você consegue mostrar para o aluno uma aplicação prática da matemática traindo lá em Fibonacci e trazendo isso para os dias de hoje, utilizando planilha eletrônica? Como você instiga seu aluno em sala de aula para gostar de matemática, né? Afinal, é uma disciplina que nem todo mundo é adepto. O Elton, seja muito bem-vindo. A ideia de trazer você aqui é que você conte para os nossos... Eu sempre me enrolo nessa hora se a gente fala telespectadores, espectadores... Nossa audiência. Nossa audiência, quem acompanha nosso canal, como é que você teve essa ideia de trabalhar com matemática? Bem, pessoal, estava eu passeando em Natal e, de repente, me deparei com um jogo bem interessante, sendo vendido em uma daquelas lojinhas, nas feirinhas que a gente gosta, né? Trabalhando com números mágicos. E eu perguntei para que serviam esses números mágicos, sendo representados aqui por seis cartinhas de madeira. E a pessoa me informou que esses números mágicos serviam para poder adivinhar a idade ou, de repente, adivinhar determinado número que determinada pessoa pudesse estar imaginando, pudesse estar pensando. Então, o que foi que eu fiz? Procurei saber como que era, me interei do assunto, e assim que terminou as férias, eu automaticamente, chegando em Brasília, me surgiu a necessidade de desenvolver uma planilha eletrônica para poder fazer esses mesmos cálculos, para que o ensino da matemática viesse a ficar cada vez mais interessante para o aluno. Tá, Welty, me conta um pouquinho aqui. Hoje você trabalha na Secretaria de Educação de Brasília, você trabalha nos que seriam os antigos NTS? Exatamente. Atualmente chama-se CRTE, Centro de Referência em Tecnologia Educacional. Nós temos 14 CRTEs pelo Distrito Federal. Em Samambaia, existe um CRTE, onde nosso principal objetivo é ministrar cursos para os professores, ligados à área da empresa Google, ligados também à área do Canva, e ligados também com diversos sistemas de gamificação, para que o professor possa melhorar a sua prática pedagógica. Então, quando o professor quer usar qualquer metodologia envolvendo tecnologia digital, ele grita de socorro lá para o CRTE, e vocês auxiliam eles. Exatamente. Em Brasília é isso. Em Brasília é isso. Exatamente. Em Brasília é isso. Podendo ser presencialmente, podendo ser no nosso CRTE, ou também podendo ser à distância. Show. E aí, para inspirar você, que está aí nos assistindo, ele vai mostrar um pouquinho do que ele faz lá com os professores. Como é que é esse jogo? Esse jogo funciona da seguinte maneira. Você vai dar uma observada nessas cartas. Vamos fazer a simulação? Vamos. Vamos. Vamos fazer a simulação. Vamos lá. Ele vai me mostrar as cartas, e eu vou falar se a minha idade está dentro daquela carta. Certo? Funciona o jogo. Ok. Aqui nós temos seis cartas, ok? Então, dentro dessas seis cartas, eu vou perguntar ao professor Wellington quais são as cartas que aparece a idade dele sem saber qual é a idade dele. Professor Wellington, essa primeira carta... Eu tenho que lembrar com a minha idade. Essa primeira carta, professor... Não pode esconder, porque aqui está mostrando. Essa primeira carta, professor, responda para a gente se nessa primeira carta aparece a sua idade. Não. Então segure essa carta, por favor, que ela não vai ser levada em conta. Você é tipo assistente de mágico hoje. Assistente de mágico. Assistente de mágico. Essa segunda carta, professor Wellington, ela mostra a sua idade? Também não. Também não. Também não. Então, vai para cá. Vamos pegar mais uma cartinha. Essa terceira cartinha, ela mostra a sua idade? Também. Não, tem. Tem? Então segura essa cartinha, por favor. Fica contigo essa cartinha. Próxima carta. Essa carta, que a gente está mostrando para a câmera nesse momento, ela mostra a sua idade? Também sim. Também sim. Fica contigo. Essa próxima carta, que nós vamos mostrar para a câmera primeiro. Também sim. Depois do professor Wellington. Sim? Sim. E agora a última carta. Essa carta mostra a sua idade? Deixa eu ver se falar. Desculpa. Vamos lá. Ok. Desculpa da emoção. Não. Também não. Então volta para cá. Vamos observar então. Essas aqui contam meus vinte e poucos. O que nós temos aqui? Nós temos aqui três cartas. Eu posso revelar nesse momento a sua idade? Pode. Então me ajude a somar. Trinta e dois mais dezesseis? Quarenta e oito. Mais um? Quarenta e nove. A sua idade é quarenta e nove? É isso. Então aqui está a explicação de acordo com as cartas. E aí é a aplicação prática de Fibonacci, utilizando um método bem interessante para trabalhar com as crianças. Quero ver como é que a gente faz isso aqui lá na planilha. Vamos daqui a pouco para o computador para poder mostrar? Vamos. Então vamos. Então Wellington, agora na planilha você desenvolveu, ficou bem bonito, uma planilha que instiga a participação dos estudantes. Vamos refazer aquele mesmo processo da minha idade, só que agora usando a planilha? Vamos sim. Esse é o processo que você usa com os alunos. Você chama os alunos, conversa com os alunos e pede para que eles vão preenchendo junto com você. Exato, eu chamo os professores, que são os meus alunos, para poder ensiná-los como que trabalha com essa planilha. Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui, nós colocaríamos o nome. Exatamente, o nome. Vamos colocar o nome. Qual o nome que nós vamos colocar? Wellington. Wellington, certo? Só que o meu é Wellington com dois L's. Opa, vamos lá consertar agora. O Wellington com dois L's. Ok. Wellington? Wellington, só o Wellington. Certo. Pois não. Então a pergunta, professor Wellington, que eu faço é o seguinte. Diante dessas cartas, certo? O meu principal objetivo é adivinhar a sua idade. Então se o meu principal objetivo é adivinhar a sua idade, eu não sei a sua idade. Eu vou te perguntar se a sua idade aparece ou não nessas cartas. Então a primeira... Aqui você refez as mesmas cartas que tinham lá naquele jogo. Exatamente. Aqui são as mesmas cartas que estão naquela caixinha de madeira que nós já mostramos, que inclusive está até aqui na frente, para que todo mundo possa ver. Então nós temos aqui a carta 1, a carta 2, a carta 3, a carta 4, 5 e 6. Eu vou apontar aqui, a gente vai preenchendo sim ou não. Exatamente. Então eu pergunto para o senhor, professor. No... Na carta 1, aparece a sua idade? Aparece. Aparece. Então eu vou vir aqui e vou colocar sim, neste momento. Legal. A carta 2, aparece a sua idade? Não. Não. Eu posso deixar em branco ou eu posso simplesmente colocar o não. Tanto faz. Vamos lá. Tanto faz, tá? Certo? A carta 3, aparece a sua idade? Não. Não. A carta 4, aparece a sua idade? Não. 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 A carta 5, aparece a sua idade? Sim. E agora vão aparecer nas outras com as duas. E aparece na carta 6 também? Sim. Sim. Então a sua idade é igual a 49 anos. Muito legal. Está certo? Certíssimo. Vamos fazer de uma outra pessoa, do seu conhecimento? Pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, do Matheus. Vamos lá. Matheus, vamos escrever aqui. Como que nós vamos escrever a palavra Matheus? Com T-E ou com T-H? Com T-E. Matheus. Matheus. Certo, Matheus. Matheus. Só que o Matheus não está vendo. O Matheus está vendo. Aparece na primeira? Aparece na primeira, Matheus? Sim. Aparece a sua idade na segunda, Matheus? Sim. Sim. Aparece na terceira? Não. Não. Aparece na quarta? Sim. Sim. Aparece na quinta? Sim. 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 Aparece na sexta? Não. Não. Olha, já foi diferente, porque o dele aparece 27. Matheus tem 27 anos? Legal. Ou seja, vejam que a Fibonetti não segue a mesma lógica de que só três cargos, elas vão aparecer, né? Na minha foram três, na do Matheus já foram quatro. E aí nós vamos preenchendo e isso vai dar pano para a manga para muita discussão para os estudantes. Certo. Pergunta. Foi complexo elaborar essa planilha? Precisa ter um pouquinho de conhecimento da área de planilhas eletrônicas, porque essa planilha eletrônica foi desenvolvida em nuvem, utilizando o ambiente Google Planilhas. Esse foi o nosso principal objetivo. Utilizar o Google Planilhas para poder realizar esses cálculos. Mas, totalmente possível, um material lúdico, interessante e, poxa vida, que ficou muito bonito, muito legal de ser feito. Tá certo. Vocês acharam que a gente não ia contar como ele fez? Não, ele vai mostrar agora como é que ele fez. Pelo menos uma ideia para que você veja como foi simples, apesar de ser técnico, é simples. E o mais legal, ele vai disponibilizar o link do arquivo para que vocês tenham essa cópia para usar na sala de vocês. Wellington, então, mostra para a gente aqui o que está por trás daquela carinha bonita que você mostrou ali. Como é que está a cozinha aqui? Tá certo. O que acontece é o seguinte. Existem algumas colunas que estão ocultas. E nessas colunas ocultas, nós temos aqui alguns cálculos para poder revelar o segredo aqui desse mistério no que se refere à idade das pessoas. Então, nós temos aqui o seguinte. Posteriormente à coluna H, nós temos aqui outras colunas que eu estou mostrando neste momento, onde nós temos aqui alguns valores que foram agregados. Estes valores foram agregados em razão da sua resposta respectiva sim ou não. Então, aqui no primeiro caso do professor Wellington, que está aqui do meu lado, nós temos aqui alguns campos que ele respondeu sim e nós temos outros campos que ele respondeu não. Então, o que ocorre? Neste momento que ele responde sim, eu vou agregar o número aqui desta coluna que está na carta superior à esquerda. Então, neste caso, o número 1. Depois, a segunda carta ele colocou não. Em razão dessa condicional eu coloquei zero. O comando está lá em cima. Se determinado campo for igual a sim, então move determinado valor. Se não for igual a sim ou ele não tiver sido respondido, ele vai mover logicamente o número zero. Então, a gente fez para a primeira, para a quinta e para a sexta carta. Para a primeira, para a quinta e para a sexta casa. Então, nós temos aqui 1, depois mais 16, que corresponde ao número da quinta carta. E depois nós temos mais 32, que é ele respondeu sim para a sexta carta. E na idade eu faço a somatória. Exatamente. Com isso, nós temos, então, 32 mais 16, 48, mais 1, 49, a idade do professor Wellington. Este é o segredo. Professor, muito obrigado. Foi muito legal. Simples. Pode não ser fácil no início, mas é simples. Utilização do if, do comando se. E somatório. Bem legal para você fazer na sua sala de aula. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Bom, Wellington, obrigado. Obrigado pela explicação, pela experiência. Acho que a gente gostou um pouquinho mais de matemática agora, como a materialização. O que você achou, Célio? Amei. E se você gostou também, se quer outras ideias, coloque aqui na descrição desse vídeo. Preenche o formulário, se quiser vir aqui também ser entrevistado por nós e inspirar outros professores a utilizarem tecnologia com contexto pedagógico. Pô, Wellington. Obrigado. Muito obrigada, professor. Estamos sempre à disposição para poder mostrar novidades, curiosidades, para que nós possamos fazer com que os alunos se sintam cada vez mais interessados em aprender com esse novo sistema. Show. Tecnologia serve para isso. Valeu. Ok. Gente, tchau, tchau. Lembrem-se de seguir, de dar o like e de contar para os professores também sobre esse programa e todos os outros que a gente já fez. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.